Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Estamos na semana nacional de combate ao trabalho escravo e o governo federal discute novas políticas de combate a esse tipo de crime que pode fazer vítimas não só entre a população do campo, mas também nas grandes cidades. Em pleno século XXI, a Organização Internacional do Trabalho estima que cerca de 21 milhões de pessoas em todo o mundo são submetidas a trabalho forçado. Essa atividade ilegal gera lucro de 150 bilhões de dólares por ano aos exploradores. No Brasil, desde 1995, mais de 50 mil pessoas foram libertadas por fiscalizações do Ministério do Trabalho. Desde 2003, o país conta com o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, com mais de 70 ações envolvendo diversos órgãos. As ações de fiscalização em geral são feitas por um pool de órgãos públicos, inclui o Ministério do Trabalho, que é quem faz efetivamente a fiscalização, mas também Polícia Federal, também Ministério Público do Trabalho, para as ações coletivas de dano moral coletivo dos trabalhadores. E esses trabalhadores, além de terem direito a receber três meses de seguro-desemprego, eles também são encaminhados para políticas públicas, principalmente de complementação de renda, que é o caso do Bolsa Família, mas também, principalmente também, de capacitação. Então, a ideia é que ele saia do ciclo de vulnerabilidade e não volte mais a cair nessa situação. Na Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, são discutidas novas políticas de combate a esse tipo de crime. A exploração, que se concentrava no campo, hoje está presente também na cidade. Esses trabalhadores são, em geral, oriundos de regiões pobres, do Maranhão, Bahia, Piauí. Classicamente, o trabalho escravo é mais encontrado no meio rural mesmo, atividade de pecuária, atividade de agricultura, corte de cana, por exemplo. Mas, ultimamente, isso tem mudado. Quer dizer, o número de trabalhadores resgatados nas áreas urbanas, principalmente indústria têxtil e construção civil, tem sido muito grande. Desde dezembro de 2014, devido a uma decisão judicial, o Ministério do Trabalho deixou de publicar a lista suja com os nomes de quem emprega por meio de trabalho semelhante ao escravo. Mas o governo pretende voltar a divulgar o documento. Vamos nos reunir com o Ministério do Trabalho, com o Ministro do Trabalho, já na próxima quinta-feira, para que nós possamos verificar rapidamente como dar efetividade a um instrumento que é importantíssimo. porque é um instrumento, ao mesmo tempo, de prevenção e repressão. É prevenção em relação a outras empresas, outros proprietários, outras pessoas, e repressão em relação àqueles que praticaram ou houve o reconhecimento da prática do trabalho escravo. A dívida pública federal cresceu 11,5% em 2016, fechando o ano em 3 trilhões e 113 bilhões de reais. Mesmo com o aumento, o resultado ficou dentro do previsto pelo Tesouro Nacional. Para um país se financiar, recolhe impostos. Mas nem sempre os tributos são suficientes para cobrir as despesas. Por conta disso, são buscados recursos no mercado por meio da venda de títulos públicos, que funcionam como um cheque pré-datado. Ou seja, o desconto ocorre no futuro. Mas o governo leva a mercadoria na hora, com uma injeção imediata de dinheiro na economia. Estes financiamentos formam a chamada dívida pública. Em 2016, essa dívida chegou a 3,113 bilhões de reais, o que representa um aumento de 11,5% em relação a 2015. Em termos nominais, a dívida é algo natural que aumente. Agora, se a gente pensar 11,5% é muito ou pouco. É um número muito próximo à taxa de juros da Selic. O endividamento no ano passado ficou dentro do plano anual de financiamento, que tinha como limite 3,3 trilhões de reais. O Brasil emprestou menos de bancos, mas aumentou os empréstimos de fundos de pensão, que administram contribuições de servidores públicos para a hora de se aposentar. O aumento da dívida pública no ano passado ocorreu por conta do refinanciamento de quase 100% dos títulos que venceram, além do pagamento de juros. O governo também voltou a emitir títulos no mercado externo depois de quase um ano e meio fora dessas operações. Para o Ministério da Fazenda, o cenário não é ótimo, mas o governo trabalha para melhorar o perfil da dívida e reduzir os vencimentos a curto prazo. Tanto que a expectativa é que só 20% das dívidas sejam cobradas em 12 meses. Já em relação à necessidade líquida de financiamento para 2017, descontadas as receitas previstas no orçamento, é de 655 bilhões de reais. O Brasil vai recuperar o seu grau de investimento, o Brasil vai voltar a uma trajetória, primeiro, de estabilidade da dívida pública geral, do governo geral como um todo, e, posteriormente, a uma volta do declínio desse percentual de dívida PIB, que é bem sabido que nós temos aí uma trajetória ascendente nos últimos anos e muito fortemente ascendente em função das consequências da condução fiscal dos últimos anos. Empresas que precisam de um pontapé inicial para alavancar os seus negócios podem tentar uma vaga no Inovativa Brasil, programa de aceleração de startups. Quem não quer ter seu próprio negócio? Marcelo foi em busca desse sonho e conseguiu. Hoje, ele é dono da Autobar, uma startup que desenvolve e fabrica bares robóticos. Uma máquina que faz a festa dos drinks por meio de um aplicativo de precisão. Na cabine, nós temos um sensor, ou seja, ele não serve, não faz nada se não tiver um copo. E aperta o servir. Então, ele vai dosar automaticamente cada insumo, até dar a quantidade desejada. Uma startup é uma empresa com ideias inovadoras e promissoras que está associada à tecnologia. Para crescer, precisa financiar seus projetos que se mostram sustentáveis e lucrativos. A empresa de Marcelo é uma startup. Está no mercado há três anos. Mas, para chegar até aqui, ele teve ajuda. Marcelo participou do processo de seleção do programa Inovativa Brasil, que dá cursos online, palestras e oferece orientações para empreendedores iniciantes e pequenas empresas inovadoras. E tudo foi de graça. Tem várias outras startups também lutando para crescer, lutando no mercado, que enfrentam os mesmos problemas e mesmas dificuldades que a gente enfrenta. E para a empresa foi sensacional porque a gente fez muitas parcerias, muitas parcerias boas para o resto da vida. Agora o programa está com inscrições abertas para novas ideias. Basta acessar o site oficial e se candidatar. São 300 vagas para capacitação, mentoria e possíveis contatos com investidores. As inscrições terminam em 20 de fevereiro. São diversos perfis de startups que participam e de empreendedores que entram no Inovativa. que vão desde universitários, empreendedores saindo da universidade, professores e pesquisadores que já têm uma tecnologia, pessoas de mercado, que conhecem o mercado, que largam tudo para montar o seu negócio e estruturar a sua startup. Desde 2013, quando o programa Inovativa Brasil começou, já se inscreveram 5.700 startups. Só em 2016, foram mais de 2.500 inscrições em todo o país e 600 foram selecionadas. O governo já investiu no programa 6 milhões e 800 mil reais. Segundo o secretário substituto de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a intenção do programa é preparar as empresas para não perder oportunidade no mercado. E se forem selecionadas, elas vão participar e entrar no ciclo de aceleração do programa que é gratuito e aberto a todo o país, todas as regiões do país e para todos os setores. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Até agora. Até agora. E aí 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 Tchau, tchau.